Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar seu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história E tudo que ainda temos a compartilhar E viver, e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia